A nossa lâmpada não se apaga, a nossa lâmpada não se apaga, a nossa lâmpada não se apaga, na grandeza, na grandeza da nossa razão, encarnemos a vida eterna, temos o jeito e o povo do povo. A nossa lâmpada não se apaga, 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 na grandeza, na grandeza da nossa razão, encarnemos a vida eterna, temos o jeito e o povo do povo. A nossa lâmpada não se apaga, 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 a nossa lâ Viva o presidente do nosso partido, Engenheiro Adalberto Costa Júnior. Adalberto, presidente. Adalberto, presidente. Viva a jura. Viva a jura. Jura, jura. Ocho painendelele. Muito obrigado, muito obrigado. Esmo, presidente da comissão de mandatos, membros da direção do nosso partido, membros da direção da jura e comissão organizadora do nosso congresso, caros jornalistas, companheiros e amigos, queiram, por favor, aceitar as nossas saudações. Acabamos de formalizar a nossa candidatura ao cargo do secretário-geral da jura, formazámos-la com toda a responsabilidade e estamos prontos para aceitar as regras pelas quais o quinto congresso da jura vai se reger. Toda a gente sabe que a Unita é um partido democrático. Por isso, o congresso da jura são também democráticos. Para os militantes da Unita, a democracia é uma força. Ao formalizar a nossa candidatura, fizemos-lo com o espírito de servir. Servir a Jura, servir a Unita, servir a Angola e os angolanos e, sobretudo, a nossa juventude, sacrificada, mas nunca perdida. Erguemos-nos para organizar, inspirar e afirmar a juventude. Estamos satisfeitos porque temos indicadores que nos dizem que estamos de bom caminho. Pois, em poucos dias de existência da nossa intenção de inspirarmos, e hoje, os outros também já falam em afirmação como elemento principal da juventude. Apresento os meus agradecimentos ao presidente do nosso partido, Higiena Alberto Costa Júnior, por manter a chama da democracia no nosso partido acesa e realçou, nos seus últimos discursos, que a jura não faria diferente. terá múltiplas candidaturas. Muito obrigado por esta possibilidade, pois, da diversidade do discurso de várias ideias que concorram mesmo, destinos e sinergias, para inspirar uma juventude que seja mais ousada e possa, finalmente, como braço de apoio à direção do partido, realizar a vitória eleitoral com o presidente Adalberto Costa Júnior no comando. A nossa candidatura apresenta um sentimento forte e sólido de alinhamento à direção do partido, particularmente, a sua excelência, Engenheiro Alberto Costa Júnior, o presidente do partido. Pois, em 2019, quando as linhas da luta interna se cruzavam e se confundiam entre nós, irmãos e filhos da mesma causa, quando o medo e as incertezas, quando o medo e as incertezas batiam entre nós, dividido ao combate até à exaustão contra o escolhido do povo, éramos nós, jovens corajosos, que aceitamos percorrer subidas íngremes, descidas abruptas, curvas e intercurvas inesperadas. Foi a partir de lá, na nossa casa de campanha, que fortalecemos a nossa inspiração e a coragem em prol da defesa do nosso líder até às últimas consequências. Se alguns, de forma ingênua e ingloria, ainda persistem em combatê-lo até à exaustão, nós, os jovens, comprometidos com a mais nobre causa do partido e da nação, defendemos-lo e defenderemos-nos até às últimas consequências. Naquela altura, naquela altura, falarem a Alberto Costa Júnior era um risco. Era como meter o pão no gasóleo. Entre os pré-candidatos, quantos éramos? Quantos? Quantos tínhamos a coragem? Quantos? Minhas senhoras e meus senhores, caros jovens, é com a mesma inspiração, a mesma força, a mesma coragem e capacidade de organização e com a mesma determinação que me apresento perante vós como candidato a secretário-geral da Jura. Nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Somos irmãos e estamos condenados a trabalharmos juntos, apesar das nossas diferenças, que, afinal, só nos completam. Por isso, a Jura precisa de uma maior organização e capacidade de mobilização. E é aqui onde nós entramos para apresentarmos a nossa experiência e a nossa capacidade de mobilização, comprovadas, adquiridas, enquanto jovens da Jura e membro da Brigada de Mobilização Especial, Cujos feitos de longe reconhecidos primeiro pelo mais velho Isaías Henrique Samacuva em 2017. Por ocasião do encerramento da campanha eleitoral, com o privilégio de ter sido no mesmo texto e no mesmo contexto em que o presidente Samacuva, na altura, reconhecia e elogiava o valor político e a entrega abnegada do nosso atual líder, Engenheiro Alberto Costa Júnior. Iê, iê, iê. Iê, iê, iê. O nosso objetivo estratégico, a Unidade Nacional, a Unidade Nacional, o nosso objetivo estratégico. Meus irmãos, sabemos que o 5º Congresso da Jura está a ser seguido pelos jovens de todo o país, como também todos os partidos angolanos. Por isso, garantimos a todos que nós estamos aqui para assumir a nossa responsabilidade naquilo que os congressistas e a direção do partido vierem a exigir de nós. Nós, através da Jura, vamos continuar a trabalhar para que a juventude angolana tenha mais oportunidade na pátria do seu nascimento. casa própria, emprego, ensino, educação, saúde e proteção. Meus irmãos, vamos, estamos aqui para iniciarmos uma caminhada na luta para impedirmos que os jovens abandonem o país por falta de oportunidades. A imigração de jovens cérebros está a fazer flor nas nossas comunidades. procuraremos procuraremos fortalecer o sentimento patriótico e com todas as forças e associações juvenis fazermos um forte aparecimento, um forte e permanente bloco de pressão ao governo para melhorar as condições de vida dos jovens, combater a delinquência, terminar as prisões arbitrárias e criarmos Angola Arejata que se deseja. Para terminar, vamos trabalhar para fortalecer a nossa disciplina interna, combater a impunidade, a disciplina e a punição devem andar de mãos dadas, citava o doutor Savimbe, mas sempre com o processo de resocialização. vamos trabalhar com a direção do partido para criar um ambiente sadio que permita que os nossos irmãos que andarem contra a mão com a direção do partido regressem. A unidade nacional é o nosso objetivo. A unidade nacional é o nosso objetivo. Jura a jura que Deus abençoe Angola, Deus abençoe a UNITA, Deus proteja, abençoe e guia o presidente do nosso partido Engenheiro da Basta Conselho Júnior. Muito obrigado.